Música 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 Era o parque Tudei na sec, Tudei na cadeira na aula Várias posições E de condições básicas Ele fez a posições até mais avançada Então pedimos a parte teórica, eu estou passando o Matheus com nota 10. Matheus, é faixa verde, tá? A gente continua lá, faixa verde, irmão. Aí depois cai para o azul. Fez exame de faixa azul. Fala, menino, tá? Fala, pessoal, por favor. Eu achei que você teve um pouco de nervo na equação. Mas eu sei que você fala bem pessoal, tá? Eu dei a nota 7,5 para você ir passando, tá? Mas eu achei algumas coisas que fica meio nervoso, que eu acho que todo mundo aqui na galeação fica nervoso. Pai, você é um cara que merece passar. Eu queria passar o ferro em você. Então vai ter que fazer muito o curso da era, tá? Um forte é isso. Aplausos Aplausos E vamos deixar para a próxima, Pereira. A gente está feliz aí que você realmente está treinando, né? Está vindo aí direto. Precisa perder um pouco de peso sem dúvida, né? Tem técnica, mas o gás, né? Te matou. Aplausos Tem as faixas. Aplausos 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 Eu vou dar uma borrachada bem na duca agora. Eu vou dar uma borrachada bem na duca. Boa! Cadê o Elson? Vamos pra lá, esqueceu que foi o Jafreta. A minha tem que ser a última. É o C8. Boa! 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 Joga aí do mesmo jeito. Ele quer aquela pieta do Nuno? Que é! Aêêê! Aêêêê! Pode bater, Mateus. Pode bater? Não, 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 não Não vai que você nesse som do que enganca Cê dando porra Você completamente no Siempre aí, caralho Então, pode vamos mais rapidinho Mas platinho. Isso, não tive que ir. Que pressa, tá? Tá variantas realmente? Que pressa o problema todo Star 해야an Se eu estão tendo uma ótima Tá ligado, cara? Tá ligado, cara? Tá ligado Crew! Que pressa, tá ligando com você! . A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Não tenho prazer, não tenho prazer. Como se esquenta?! Gente vai cair junto! Bota a perna! O Toloso vai quebrar o preço dos russos! É uma possibilidade por isso! Vira, vira, vira! Não, até quando ele soltar! A CIDADE NO BRASIL